Entra, irmão, da palavra, Júnior vai auxiliar aqui o pregador da noite com o teclado Ovado seja o nome do Senhor, fiquemos de pé, irmãos Convido o pastor antes, cadê o pastor Cânido, Francisco Cânido Chegue, meu filho, você vai fazer oração nessa noite, suba aqui Pelo pregador da palavra Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para tudo certo O pastor Cânido vai orar pelo pregador da noite, logo depois ele está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor E depois da ministração, irmãos, nós ainda vamos ouvir dois louvores pelo resgatado por Cristo Quando você ainda quer ouvir o resgatado, pode dizer um amém? Amém! Deixa eu te pedir uma coisa Culto de rua O culto na rua A atenção, ela fica um pouco despessa Mas eu te peço Faça o possível para se manter concentrado na palavra do Senhor E você, amigo, visitante Que ainda não confessa o Senhor como o único e suficiente salvador de sua vida Jesus tem uma palavra para você Amém, querido, queria saudar a Deus com a graça e a paz, amém? Levanta as suas mãos santas e poderosas E abençoe o servo do Senhor junto comigo nesta noite Deus querido e santo e eterno e poderoso Nesta noite nós queremos te apresentar o teu servo, ó Deus Que venha a este lugar para trazer uma palavra Senhor, esta palavra que os escritores hebreus dizem que é viva E eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E que esta palavra nesta noite possa entrar nos nossos corações, Senhor E fazer morada e transformação, Senhor Nas vidas que se faz presente aqui neste lugar Por isso eu te peço, ó meu Deus Enche da tua unção, do teu poder E que o teu Espírito Santo Opere sobre a vida do teu servo Porque a tua palavra diz, Senhor Que é este Espírito Que convence o homem do pecado Da justiça e do juízo E que o Senhor possa usá-lo através deste Espírito Nesta noite Para a glória e o louvor do teu santo nome Deus, assim eu te peço Te louvo e te agradeço Em nome de Jesus Amém Glória Saúdo a todos na graça E na paz Nossa, Senhor Jesus Cristo Amém Amados irmãos, ouvintes Esta noite Eu quero expressar a minha gratidão Por tão calorosa Acolhida Aqui Da minha vida Da minha família Dos pastores que estão comigo Muito obrigado, pastor A Deus Obrigado A sua família Obrigado A igreja Parnamirim Obrigado Dos demais irmãos Que nos acolheram Que Deus possa Com sua infinita bondade Graça Misericórdia Retribuir A cada um de vocês O que vocês têm feito por nós Nesses dias Amados Amados abram sua Bíblia No livro de Gênesis Gênesis Capítulo de Número 37 Precisamente o resto Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus Teve José Um sonho E o relatou A seus irmãos Por isso O odiaram Ainda mais Agora abra comigo Em ato dos apóstolos O capítulo De número 6 Verso 5 Amém Capítulo 6 No verso 5 Diz assim a palavra do Senhor O parecer Agradou A toda a comunidade E elegeram Estevam Homem Cheio de fé E do Espírito Santo Saparteá O tema dessa festa É feitos Para crescer E eu queria intitular Esta noite Esta palavra Como chamados Como chamados Para crescer E para Florescer Porque não basta Tão somente Tão somente Ser grande Não basta Tão somente Crescer Precisa resplandecer E precisa Florescer Onde Se tornou Grande O contexto O contexto Dos textos Aqui expostos Esta noite Nos mostra Nos mostra de forma Categórica A forma A forma A forma pela qual Deus Se manifesta Na vida do homem Preparando Para resplandecer Num mundo Caótico Hostil Tenebroso E cheio De presunção Humana Onde O amor A empatia A misericórdia Não fazem parte Da agenda Na vida Desta humanidade Tão depravada E tão destituída Da graça de Deus Deus chamou Estes homens Aqui Para Resplandecer Em Mateus No capítulo 5 No verso 16 Diz Assim Resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para Que todos Vejam As vossas Boas obras E glorifiquem Ao Pai Que está nos céus Isso porque Amas irmãos No capítulo 8 No verso 12 De João Jesus diz Eu sou A luz Do mundo E quem segue A mim De modo Algum Andará Em trevas Mas Terá A luz Da vida Deus nos chamou Amas irmãos Para resplandecer Em meio As trevas Nos chamou Para florescer Em meio A terras Áridas E hostis Onde As probabilidades Humanas Nos conduziam Para a infertilidade Deus nos torna Férteis Para que tão somente O nome dele Tão somente A glória dele Venha ser exaltada Através da minha E através da sua vida Ele não nos tornará Grandes Para que nos exaltemos Mas nos tornará Grandes Para que o nome dele Continue sendo Exaltado Para o todo certo Deus nos chamou Eu queria que nós Nesta noite Atentássemos Para algumas verdades Algumas lições Que estão expostas Nas escrituras sagradas A primeira É que Em meio A uma grande multidão Deus Deus Nos viu Deus Nos escolheu E Deus Me chamou Salmos Salmos de número 139 Do verso 3 ao 16 O salmista Declara o seguinte Pois tu formastes O meu interior Tu tecestes No seio De minha mãe Graças Te dou Visto que Por um modo Assombrosamente Maravilhoso Me informastes As tuas obras São admiráveis E a minha alma O sabe muito bem Os meus ossos Não me foram Encobertos Aquele sonho Que tive lá atrás Foi Deus Se revelando E dizendo Que eu seria O escolhido Dele Para que Todos vocês Os filhos Os filhos De vocês Os animais De vocês Não perecessem Deus Me chamou Para florescer Para preservar A humanidade Enquanto Estervo Cheio do poder De Deus Em sua vida Contemplava A glória De Deus Vê Jesus Cristo E enquanto Está sendo Apedrejado Ele exclama E diz Senhor Recebe O meu Espírito Então Ajoelha-se Clama Em alta Voz Senhor Não lhes Impute Este pecado Estevão Estava dando Aqueles Seus Carrascos Aquilo Que ele Possuía Amor Compaixão E misericórdia De Deus Fomos chamados Para resplandecer Para resplandecer A glória O amor A misericórdia E a compaixão De Deus Neste mundo Tenebroso Neste mundo Caótico Neste mundo Onde o amor De Deus Vem se apartado Devido ao pecado Da humanidade Deus Já havia Posto em seu livro Escrito Com seus próprios Pune A história De José Estevão Assim como Também Ele escreveu A minha E escreveu A tua história Ele já te viu Ele já te escolheu E agora Ele te chama Ele te chama Para ser o Senhor Da tua vida Eu não sei Em qual contexto Você está inserido Esta noite Mas eu creio Que ele tem um propósito Na tua vida Você pode dizer Não pastor Para mim não tem jeito Para mim não há solução As probabilidades indicam Que eu não tenho Um bom futuro Mais a frente Aqui diante de vocês Amais irmãos Está onde Que as probabilidades Eram 99,9% Para dar Tudo errado Viviam Viviam num contexto De uma família Destruída Pais separados Viviam Um dos bairros Mais perigosos De Fortaleza As amizades Elas eram Não muito boas Muitos Que jogavam bola Comigo Que andavam Comigo Já morreram Outros Estão aprisionados Nos presídios Outros Andam Com tornozeleiras Eletrônicas Nos calcanhares Muitos não saem Mais de casa Outros traficam Lá pelos bairros Eu passo na rua E muito desgraças A Deus Irmão Anderson Que Deus te tirou Do meio de nós E te fez um homem De Deus Satanás Ele tentará De todas as formas Impedir Com que os planos De Deus Não se manifeste Em nossas vidas Mas aqueles Que Deus viu Escolheu E chama Os planos De Deus Nunca serão Frustrados As probabilidades Indicavam Que eu não estaria Aqui Eu não estaria Aqui esta noite Eu já peguei fogo O fogo Tentou me consumir Queimei duas cornes Do meu olho esquerdo No fogo Fiquei vários anos Com meu rosto Manchado E Deus E Deus derramou Do seu balsam Restaurou A minha visão Restaurou A minha forma Restaurou A minha face Você não vê Uma cicatriz Se quer no meu rosto Se não nos meus dedos Tomando banho No mar Um surfista Cai da prancha A prancha cai Sai paulando Na água E quando ela ia Pegando meus peitos Eu mergulhei E ela pegou Aqui no meu pescoço O corte foi tão profundo Que quando eu passei A mão no pescoço Meu dedo Entrou quase todo O sangue Ele jorrava Satanás sabia Do propósito Que Deus tinha na minha vida Mas ele pensava Que poderia frustrar Os propósitos De Deus Eu fui levado Para o IJF Um hospital De traumas Lá em Fortaleza E quando o médico Bateu o rauchis Ele bateu a mão No meu ombro Nunca esqueço disso Ele diz Olha rapaz Pela espessura De um palito de fósforo Tu não estaria aqui Tu teria ficado Lá onde tu foi Tu sofreu esse acidente E Deus me chama Ele já tinha me visto Já tinha me escolhido E ele me chama Satanás queria frustrar Os planos de Deus Na minha vida E minha mãe Contou uma história Pastor Que estava grávida Já grávida A barriga já grande E ela sofre Um susto Um susto Mas irmãos Tão cruzes Porque uma prima dela Esconteu meu irmão Que é encostado de mim E ela pensava Que o menino tinha sumido E se desesperou E quando ela disse Eu estava brincando Está aqui ele Era como se Às vezes nós Soframos um susto E pensamos que Aí quando aquele susto passa É como se fosse derramado Um balde de água Fria na nossa cabeça Aquela sensação Eu não sei se você já sentiu isso Aquele susto que falta o chão Foi assim que ela sofreu Esse susto E ela disse que foi no banheiro Sentou no vaso sanitário E botou uma bolsa De sangue no vaso E ela corre Para o hospital chorando Porque tinha abortado E o médico Olhou para ela E falou De fazer o exame E se realmente Mãezinha Você abortou Mas o fato é Que você estava grávida De gêmeos Não foi Ficou Porque ele tinha o propósito Satanás nunca frustrará Os propósitos de Deus Na vida daquele Que ele chamou Para crescer E para florescer Você já pode ter passado Por várias adversidades Talvez você pense Que Deus não tem te visto Talvez você ache Que Deus não está Olhando para você Mas ele tem te contemplado Ele tem te enxergado Em meio a esta multidão E ele tem um propósito Na tua vida Este propósito Nunca será frustrado Porque ele está No controle de todas as coisas As probabilidades apontavam Que eu não estaria aqui E aqui estou Para que o nome dele Seja bendito Para que o nome dele Seja exaltado Para que o nome dele Venha ser glorificado Não mais vivo Assim como o apóstolo Paulo diz Mas Cristo Ele vive em mim Não para satisfazer As inclinações Da minha carne Mas para satisfazer As vontades de Deus Que são boa Perfeita E agradável Nós precisamos Fazer a vontade Dele Deus ele deu um chamado Para a tua vida Creia nisto Assim como Deus escolhe Homens Tanto o dedutivo Como o novo testamento Como essas duas figuras Que eu tentei aqui Construir uma linha de pensamento Afim de que compreendamos Que Deus olha para os homens Que Deus Ele os escolhe E que Deus os chama Ele também te chamou E ele te escolheu E ele te viu E ele te chama Para fazer cumprir A sua vontade Para que o nome dele Continue sendo Exaltado Para tudo e sempre Que Deus Abençoe Amém irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Que vive Que reina Para tudo e sempre Que testemunho forte Né irmãos Tem alguém Nessa noite Que ainda Não confessa O Senhor Que está afastado Entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Me viram A substância Ainda em forme E no teu livro Foram escritos Todos os dias Da minha vida Cada um deles Escritos E determinado Quando não Havia Um deles Ainda Observemos Amados irmãos No capítulo 37 No verso 5 De Gênesis José Tinha apenas 17 anos Quando ele Teve um sonho E nós Iremos observar Que este sonho De José Não foi interpretado A luz Das escrituras Sagradas Nem por seus Pais E nem Por seus Irmãos Jacó Tinha 12 filhos Dez deles Já tinham Já Eram homens Formados José E Benjamim Eram os mais Novos A primogenitura Pertencia a Rubem Ele seria aquele Que tomaria de conta De tudo aquilo Que Jacó Possuía Quando ele falecesse Mas observe uma coisa Esta noite Enquanto Rubem Possuía O título De primogênito José Era aquele Que possuía O título O qual Deus O havia escolhido Para crescer Para florescer E resplandecer A glória Dele Sobre aquela Humanidade Deixa eu fazer Uma aplicação Não importa No meu No qual Nós estamos Inseridos Não importa Mas irmão Se neste Meio Existem Pessoas Mais capacitadas Se existem Pessoas Que tem Mais Condições Aparentes Do que você O que importa É que se Deus Te chamou Para crescer Ele te Fará Grande E você Resplandecerá A glória Dele Na sua vida José Estava inserido Numa família Totalmente Frágil E enlaçada Pelo sentimento De impotência Dos irmãos E ciúmes Pela preferência Explícita De Jacó Para com ele A preferência De Jacó Gerou em seus Irmãos Ciúme Pois José Era filho Da sua Velhice Ele era Filho Da mulher Que Jacó De fato E verdade Amava Raquel E é nesse Contexto Em que Deus Olha para José O escolhe E o chama Em Atos No capítulo 6 Deus viu Deus escolheu E Deus chamou Estevam A igreja do Senhor Estava passando Estava vivendo um momento De um crescimento Assombroso Estava crescendo De uma forma Assombrosa Daí os apóstolos Viram que Quanto mais a igreja Crescia Mas os problemas Ali eram Pertinentes Logo eles Se afloravam E eles Não tiveram Ideia Não podemos Perder tempo Com coisas Que podem Tirar o nosso Foco principal Porque o nosso Foco principal Deverá ser A vida Piedosa Em oração E uma vida Piedosa Nas escrituras Sagradas No estudo No zelo Pela palavra De Deus Se nós Perdermos Os princípios Disto Nós poderemos Acarretar Problemas Maiores Para esta comunidade Daí Eles Têm uma ideia Vamos escolher No meio do povo Sete homens Para que eles Possam Nos ajudar Neste Serviço Eles Estavam Ali Eles Tiveram Esta ideia Eles Vamos escolher Homens Que sejam Cheios Espírito Homens Que tenham Boa Reputação E homens Cheios De sabedoria Quando ele Diz Boa reputação Até está aí No campo Que eles Possam Trabalhar E escolher Mas quando Eles passam Para ser Cheios Do Espírito Santo Me faz Lembrar Samuel Quando foi Enviado A casa De José Para que Ali Pudesse Ungir Um novo Rei De Israel Quando ele Chega ali Ele Vê Eliab Logo Ele Pensa Este É o ungido De Deus Só que Deus olha Para Samuel E fala Para Samuel Porém Deus Disse a Samuel Não atende Samuel Para a aparência Porque este aí Eu já O rejeitei O homem Vê O exterior Eu Vejo O interior Porque eu Prescruto Os corações Até porque Em Jeremias Capítulo 17 Verso 9 E 10 Diz Enganoso É o coração Mais do que Todas as coisas E desesperadamente Corrupto Quem O conhecerá O texto Continua Diz Eu O Senhor Esquadrinha o coração Eu provo Os pensamentos E isto Para dar A cada um Segundo O seu proceder Segundo O fruto Das suas ações Os apóstolos Tinham Uma ideia Eles tinham Um plano Mas em Provérbios Capítulo 16 Verso 9 Diz Em seu coração O homem planeja Mas o caminho O seu caminho Mas o Senhor É quem determina Os seus passos Eles planejaram Escolher aqueles homens Eles até criaram Uma forma Para escolher Mas quem escolheu Estevão Foi Deus Quem escolheu Estevão Foi o Senhor Porque ele tinha Um propósito Especial Na vida de Estevão Estevão A escolher Em meio Uma turbulência Em que envolvia As viúvas Naquela igreja Havia uma multidão Mas Deus escolhe Estevão Para um serviço Que muitas das vezes Ele é desprezado Na igreja Servir As mesas Mas para Deus É um serviço De excelência Observa Mas irmãos Que o texto vai dizer Que para servir Precisava de Três pré-requisitos Primeiro Boa reputação Ser cheio Do Espírito E sabedoria Eles precisavam Ser homens De uma Reputação Inquestionada Eles precisavam Ser cheios Do Espírito Para conduzir De forma Sábia As coisas De Deus Deixa eu fazer Uma aplicação Para você Esta noite Não sei Se em constância Você está inserindo Que tipo De pensamento A avlição Tem te perturbado Esses dias O que eu posso Te dizer Esta noite É que Deus Ele tem Te visto Ele tem Te escolhido E ele vai Te chamar Hebreus 13 15 Diz Se hoje Ouvides A sua voz Não Endureçais O seu Coração Segundo As adversidades Virão Elas Nos maltratarão Mentirão Ao nosso respeito Mas não Se entristeçam Faz parte Do plano De Deus Na vida Daqueles Que ele chamou Para Resplandecer Em João Capítulo 16 Verso 3 33 Diz No mundo Tereis Aflições Mas Tente Bom A preferência Explícita De Jacó Por seu filho José Causou No meio Dos irmãos Mais velhos Um sentimento Devastador Causou nele Ciúmes E inveja José Aqui Amos irmãos Por conta Disto Eles tiveram Uma bela Da ideia Esse Impulso Nós temos Que Se desfazer Dele Vamos Matá-lo E logo Esta ideia É mudada E eles Dizem Não Não mataremos Venderemos Ele Lançaremos Na cisterna Depois Eles Escolhem Esperem E vai E vende José Para Alguns Viajantes Ismaelitas Ou Ter a oportunidade E venderam Ele Daí Amos irmãos Começou O processo De germinação De uma semente Que brotaria De uma semente Que cresceria E de uma semente Que resplandeceria De uma forma Tal Que esta semente Produzeria Frutos Até o dia De hoje José Aqui Amos irmãos Experimenta Todo tipo De sofrimento Que todos Nós Que aqui Estamos Não teríamos Capacidade Espiritual Psíquica Ou sentimental Para suportar Tudo aquilo Que ele suportou E nós Nós observamos Que não Há um verso Sequer Do capítulo 35 Capítulo 37 Ao capítulo 41 Em que José Ele reclame Em que José Ele Demostra Algum tipo De insatisfação Diante de Deus Por tudo Por tudo Por tudo quanto Ele sofreu Nós não conseguimos Observar No contexto Na vida de José Nada Nenhum Nenhum argumento Nenhum Nenhum Lachim Nenhum Indagação Quanto Ao sofrimento Quanto ao caminho Tão vertiginoso No qual Deus o conduziu Para demonstrar E para mostrar Para ele Que ele Era Deus E que ele Cumpriria Com seus propósitos Na sua vida O que eu quero dizer Amados irmãos É que muitas As vezes Tão poucas coisas Nós passamos Tão poucos Sofrimentos Somos acometidos E logo Nos desesperamos E logo Nos angustiamos E logo Nos reclamamos Contra Deus Se Deus Está te conduzindo Por um caminho Vertiginoso Louve o nome Dele Exalte o nome Dele O que ele Fará você Resplandecer José vendido José caluniado E acusado De ter Tentado Cometer um estupro Um crime Ediondo Um crime Inafiançável É tanto que ele Foi preso E lá ele ficaria Não sairia mais Daquela prisão Ele foi esquecido Pelo copeiro Ele foi Amados irmãos Experimentado Nas mais Angustiantes Aflições Que um homem Pode suportar Só que existe Um detalhe Muito importante Aqui na vida De José É que Em todas Estas coisas A mão Do todo Poderoso Estava sustentando Ele Estava protegendo Ele Estava cuidando Dele Porque ele Foi escolhido Para crescer E florescer Isaías Capítulo 41 Verso 13 Diz Pois eu O Senhor O seu Deus Estou segurando Fortemente A tua mão direita E te prometo Não tenha medo Porque eu Ajudo você Da mesma forma Aconteceu com Estévio No capítulo 6 De Atos Apósticos Observe uma coisa Muito interessante Na vida de Estévio Ele é chamado Para servir A mesa Mas o Espírito De Estévio Era condicionado A não se limitar Tão somente Aquilo No qual ele foi Designado a fazer Ele aqui Esprime E externa Seus talentos Suas qualidades Ele começa a deixar Ele começa a deixar Com que o Espírito Que habitava nele Pudesse ter serventia No meio A comunidade Agora Estévio Com o seu brilho Começa a despertar Incomodar Na vida daqueles Que ali estavam Que não faziam nada Ora Só os que se incomodam Com aqueles que fazem Alguma coisa São aqueles que estão Acomodados Os preguiçosos Aqueles que estão no meio Não fazem nada E quando Deus levanta Alguém para fazer algo Ele se levanta Para tentar Entristecer Para tentar fazer Com que você pare Para tentar fazer Com que você desista De fazer a obra do Senhor Se levantam Para que você Se entristeça E diga Eu não vou mais Se revir na casa do Senhor Se levantam Para fazer Com que você Retroceda Deixe de ajudar Deixe de ajudar o pastor Mas aí Amados irmãos É que quando os levantes Vêm Aí é que quando As aflições vêm É que nós devemos Entender e compreender Que se tudo está vindo Se o vento está Soprando ao contrário É porque Deus Ele está regendo Todas as coisas E se Ele nos chamou Ele se responsabiliza De cuidar de nós Nos mais simples Detalhes possíveis Que nós nunca imaginemos Não importa a dor Nenhum sofrimento Nenhum sofrimento Que você esteja passando Nesse momento Deus derramará Do seu bálsamo E restaurará As suas forças Ele restaurará O seu ânimo Ele te levantará Sustentará Sustentará com a sua destra Nem chama Nem chamar dera em ti Porque eu sou O teu Deus O santo de Israel O teu salvador Em Mateus capítulo 28 Verso 20 Parte B Diz Eu estarei Sempre com vocês Até a consumação Dos tempos Observemos um fato Amados irmãos Importantíssimo E revogável Na vida de José Gênesis capítulo 39 Verso 2 Vai dizer O Senhor Era Com José Este é um fato Que precisamos observar José Ele foi lançado Na cisterna E lá Amados irmãos Deus Estava Com ele José Foi vendido Para os Midianias Os israelitas E lá Deus Estava Com ele José Foi vendido Para Potifar E lá Deus Estava Com ele José Foi lançado Na prisão E lá Deus Estava Com ele José Foi levado Até o Palácio Real Foi Constituído Governador De todo Egito E lá Deus Também Estava Com ele Se estava Na cisterna Se estava Na casa De Potifar Se estava Preso Se estava Liberto Se estava Lá no palácio Em todos Os momentos Em todas As circunstâncias Em todas As tripulações Em todas As aflições Em todos Os momentos De bonança Deus Estava Com José Glória Deus Ele está Contigo Esta noite Glória A verdade É que os nossos Corações São inclinados A duvidar A nossa natureza Pecaminosa É inclinada A duvidar Da provisão Do cuidado E a proteção De Deus Sobre as nossas Vidas Não importa Em qual Contexto Estamos Inseridos Não importa Se o tempo Está Nebuloso Se as condições Estão Deploráveis Se foi Deus Que te chamou Ele está Regindo A tua vida Se foi Deus Que te chamou Ele está Cuidando De ti Glória Atos 6 15 Todos Que estavam Ali Assentados No sinédrio Fitando Os olhos Em esteve Viram O rosto Como se fosse Rosto de anjo Glória Deus Estava Com esteve E o compiliu A pregar Um dos sermões Mais impactantes Das escrituras Sagradas Porque ele foi Pregado Na unção E no poder Do Espírito Santo Foi pregado Na unção Do Espírito Santo E ao fim Da o sermão O texto vai dizer Que ele olha Para os céus E contendo De pé Ao lado Do Deus Pai Verso 56 O capítulo Sete Altos Ele diz Eis que vejo Os céus Abertos E o filho Do homem Pé A destra De Deus Sendo Sendo assim Creia De uma vez Por todas Que se Deus Ele te chamou Ele Está Com você Sozinho Não Ele Está Conosco Enquanto Muitos Ali Amados Irmãos Poderiam Até Estar Pensando Poderiam Até Estar Falando Mas Por que Estevão Está passando Por tudo Que ele Está passando Nesse momento Ora Ele foi Chamado Para servir A Deus Ele era Cheio Do Espírito Cheio De sabedoria Mas por que Ele estava Passando Por isto Ninguém Se levanta Ninguém Vai se levantar Para ajudar Este homem Que está ali Sendo apedrejado Será que Deus Está indiferente Com Estevão Para deixar Ele passar Por ele Que ele está Passando Será possível Que ninguém Está vendo O que está Acontecendo Será que Deus está Cego Será que Deus virou As costas Para nós Às vezes Esses pensamentos Eles perduram Em nossas Em nossas Mentes Para tentar Fazer com que Duvidemos Para fazer com que Não acreditemos Que Deus Ele está No controle De nossas vidas No momento Mais crítico No momento Mais caótico No momento Mais desesperador Na vida De Estevão Enquanto estava Ele sendo Apedrejado Enquanto os mundos Até pensavam Ele está Morrendo Sozinho Foi neste instante Foi neste momento Que ele olha Para os céus E contempla A glória De Deus Irmão Ele olha Para os céus E contempla Jesus Cristo De pé Ao lado Do Pai Era como Se ele olhasse Jesus Cristo Estivesse olhando Para ele Meu filho Você está Sofrendo Neste instante Mas daqui a pouco Tu estarás Comigo Aqui Tu não Estás Sozinho Eu estou Contigo Glória a Deus Você pode dizer Mas pastor Você não conhece A minha luta Você não conhece A minha história Você não conhece A minha vida Você não sabe O que eu estou Passando aqui Eu estou aqui Hoje Só pela misericórdia De Deus Você não sabe Como é que está As minhas finanças O meu casamento Não está bem Os meus filhos Estão revoltados Comigo Você não Pode pastor Me entender Eu concordo Com você Mas a Bíblia Diz Em Salmos 121 Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá O seu corpo Ele virá Dos criadores Dos céus E da terra Ele não está Indiferente Na sua humanidade Ele não nos esqueceu Ele não nos deixou Sozinho Ele está No controle De todas As coisas Quarto Deus torna grande E faz florescer Aqueles que ele vê Que ele escolhe Que ele chama Para cumprir Com seus propósitos Capítulo 41 De Gênesis Faraó Tem dois sonhos Que ele tira O sonho E perturba Busca em todo Egito Quem pudesse Ser capaz De Elucidar O enigma Deste sonho E ninguém Havia ali Que pudesse Revelar Ou interpretar O sonho De Faraó Foi aí Foi aí Que o corpeiro Aquele que estava Preso Lá no cárcere Com José Aquele que José Falou assim Olha Quando tu estiver lá Tu te lembra de mim Dois anos E passaram E parecia Que o corpeiro Nunca mais Lembraria De José Deixa eu abrir Um parêntese Você pode Indagar Mas pastor Já faz tanto tempo Que eu estou esperando Por uma resposta De Deus Já faz tanto tempo Este meu sofrimento Já faz tanto tempo Que eu estou lutando Esperando No Senhor Talvez seja Dois anos Assim como José Esperou O fato É que Deus Ele Se manifestará Agirá E trabalhará Em prol Da tua vida Para que o nome Dele continue Sendo glorificado No momento Oportuno De Deus Aí diz Olha Senhor Lá No caso Ele está lá Aprisionado Um hebreu Que quando Eu estava lá Juntamente Com o padeiro Tu se zangou Com a gente Ele nos jogou Lá dentro Da prisão Daí nós tivemos Uns sonhos Eu tive um E ele teve outro E ele Interpretou Os nossos sonhos E aconteceu Do mesmo Jeitinho Que ele falou Senhor Faraó Atirando Para tudo Que era lado Em busca De elucidar O seu enigma Ele diz Manda chamar José José chega diante De Faraó E todos os irmãos Sabem que ele Interpreta o sonho De Faraó Agora ele é Grande Aos olhos Dos homens José vai passar De um escravo Fora do aconchego Do seu lar E agora E agora Torna-se Morreram José José Neles a nossa Neles a nossa A nossa justiça E a sua compaixão Não porque Não porque Deus o chamou Não somente Para ser grande Deus não o chamou Não somente Para ser governador Do Egito Deus o chamou Para florescer Em meio a uma terra Árida Uma terra infértil Deus o chamou Para cuidar Deus o chamou Para libertar Deus o chamou Para manifestar O seu poder Sobre todos aqueles José não apenas Se tornou grande Mas ele floresceu Sobre aqueles Que ali estavam Ao seu redor Gênesis capítulo 45 Do verso 1 ao 5 Estou seguindo Para a conclusão Diz assim Então José Não se podia conter Diante de todos Que estavam com ele E clamou Fazer sair todos daqui E ninguém ficou com ele Quando José Se deu a conhecer Seus irmãos Levantou a sua voz Com choro De maneira Que os egípcios Ouviam E a casa de faraó Ouviam E disse José Seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai E seus irmãos Não lhe puderam Responder Porque estavam Espasmados Diante da sua face Disse José Seus irmãos Péssimos Chegaram-os a mim E chegando-se Então disse ele Eu sou José Vosso irmão Aquele A quem vendestes Para o Egito Agora pois Vos não entristeçais Nem vos fez Os vossos sonhos Por mim haver Desvendido Para cá Que era meu parênteses Nesse instante José vai Interpretar O sonho Que ele teve lá No começo José disse Olha agora Eu vou contar para vocês A interpretação Do sonho Para o tio Eu não fui chamado Para que vocês Fossem humilhados Diante de mim Eu não fui chamado Para ser grande Para que vocês Se vejam Se curvando Diante de mim Mas ele conclui Dizendo O seguinte Para Querido Senta só um pouquinho Nós já vamos Encerrar Eu estou vendo Um rapaz Lá no final Eu acredito Que seja Ivanildo Está aqui Vem aqui meu jovem Por favor E tu está mais Com a cabeça Do marreta Suba aqui Arruda aqui Suba aqui Queridos Pai do Senhor Meu irmão Esse aqui é Um dos meus chefes Lá no quartel Está com a camisa Essa camisa É conhecida Né Esse rapaz aqui Ele Teve um encontro Com Cristo Filmando Fazendo os meus vídeos Lá no quartel Glória a Deus Glória a Deus E está firme Para a honra E para a glória Do santo nome De Jesus Pode criticar O marreta Mas tem fruto Está com quanto tempo Meu irmão Que você recebe O Senhor Nove meses Glória a Deus Olha Ele é o melhor Filmador Lá Porque eu não digo Nada Lázaro Quando eu chego Ele se pastor E quando não tem O vídeo Ele fica chateado Ele diz E a marretada De hoje Não tem não E aí eu não digo Nada Com ele funciona Porque ele já sabe Todos os ângulos Ele vai Vem Vai lá Vem cá Ele já sabe Tudo Aí Final fica Perfeito Faz nove meses Que teve um encontro Com Cristo Glória a Deus Filmando E assistindo Irmãos Que bênção Do Senhor E hoje serve O Senhor Para a honra E para a glória Do nome santo Do Senhor Jesus Glória a Deus E depois Daquele vídeo Que você Eu conto Aquele testemunho Que você aceita Quando você chegou Em Macaíba Rapaz A Como é que chama O que eu vou dizer A população lá Quando me vi Em Macaíba É uma reta É uma reta Pronto Cresceu assim De uma forma Em Macaíba O meu nome lá Como o firmador dele Estava ficando feliz Por isso aí Aí me chamam Como lá Uma repinha Irmãos A glória Nunca será Para nós A glória Sempre será Para ele A palavra Tem efeito Tranquilo Olha só Irmãos O que foi ministrado Aqui hoje Talvez Nós não enxerguemos Com os nossos olhos Hoje Nem amanhã Todavia Isaías 55 11 A Bíblia diz Que a palavra Jamais voltará vazia Ela vai Peraí meu irmão Que a gente vai orar junto Fica aqui Tá com vergonha Ela jamais voltará vazia Ela produzirá Um efeito maravilhoso Amém Fiquemos de pé Queridos Eu vou pedir Eu vou orar Lá de baixo E emprestar A bênção apostólica Para todos que estão Na nave da igreja Virem aqui para o meio Porque o pessoal da mídia Vai vir aqui fazer uma foto Oficial Para ficar marcado Eu peço resgatados Que venham aqui Para frente Nós vamos descer Por favor O pessoal da mídia Para fazer aquela foto E nós vamos orar Lá de baixo Queridos Estendam as vossas mãos Recebam a bênção Dos apóstolos O meu muito obrigado Você pode levantar Você pode levantar as mãos Assim e dizer Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Porque o teu nome Foi ministrado Aqui nesse lugar Despede-nos em paz Para os nossos lares Guardando e livrando De todo mal E dando uma noite abençoada Um sono reparador Para a honra E para a glória Do teu nome Recebam a bênção Dos apóstolos Que o amor De Deus Nosso Pai Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo De Deus Esteja com todo O povo de Deus Desde agora E para todos Sempre Amém Vem Jesus Vem Jesus Maramata Ora Vem Senhor Jesus